Muito bem, Josias de Souza. Nas suas duas versões, primeiro com 600 reais, depois 300 reais, esse auxílio emergencial, ele não socorreu apenas os brasileiros pobres submetidos aos rigores da pandemia. Esse auxílio tonificou a popularidade do presidente Bolsonaro, ajudou os partidos do Centrão agora a saírem mais vitaminados dessas urnas de 2020. Assim como os beneficiários do socorro, os políticos também ficaram meio viciados nessa emergência. Agora, forçados a ajustar a conveniência política à penúria fiscal, o Paulo Guedes e a sua equipe tratam o Bolsonaro e alguns dos aliados do governo no Congresso mais ou menos como um alcoólatra que precisa cercar a bebida com um sistema de alarmes contra si mesmos. Nesse cenário, o receio é o de que o presidente acabe mandando às favas o teto de gastos para engordar o Bolsa Família ou para colocar em pé um programa de renda mínima para substituir o auxílio emergencial, que acaba agora, na virada do ano. Não há dinheiro para aventuras populistas. O Paulo Guedes deu bom dia para o azar quando ele declarou que, havendo uma segunda onda do coronavírus, a prorrogação do auxílio não seria uma possibilidade, mas uma certeza. Desde então, o nível do contágio vem crescendo e o ministro corre atrás da própria língua para tentar dizer, olha, está tudo normal, não está crescendo, não vamos precisar de outro auxílio emergencial. No momento em que a conjuntura pede a restauração do equilíbrio fiscal, fica mais do que evidente que essa restauração depende da aprovação de reformas. Mas o Congresso Nacional dá de ombros para esse interesse público notório. Na prática, os parlamentares hoje estão recebendo sem trabalhar. A alegação de que estão em campanha, isso é uma falácia, porque a eleição é municipal, não é legislativa. E ainda que fosse aceitável, e não é, mas ainda que fosse aceitável, a tese segundo a qual os deputados precisam lá vigiar as suas bases eleitorais, esse tipo de argumento perdeu o prazo de validade depois que a pandemia introduziu as sessões por videoconferência na rotina do Congresso Nacional. Então, podiam estar se reunindo perfeitamente, ainda que quisessem dar algum tipo de atenção às eleições municipais. Em meio a esse surto de irracionalidade, começam a circular essas ideias, como a de estender o orçamento de guerra, até 2021, ou lançar um novo programa social que seja capaz de pavimentar o caminho de todo mundo para as urnas de 2022. Simultaneamente, vão subindo os juros futuros e o Tesouro Nacional tem dificuldade já para rolar a dívida pública. Como há males que vêm para pior, há esse risco de uma segunda onda do coronavírus. O momento pede juízo, mas esse juízo demora a aparecer.